Fala galera do YouTube, beleza? Aqui quem tá falando com vocês é o Caio Gamer E hoje a gente vai estar trazendo aqui o primeiro vídeo de Minecraft Jogando survival, quer dizer Bom galerinha, hoje eu só vou fazer minha casa Deixe se vocês gostarem dessa série Falem aí nos comentários Deixe o seu like Pra ajudar essa série Porque quando ela acabar vai chegar outra série Com mods Daí vocês podem começar a me dar sugestões dos mods que eu posso usar Alguns eu vou aceitar, alguns não Dependendo dos mods Se for muito pesado não, se for mais ou menos leve sim Então eu vou catar um pouquinho de madeira aqui E eu já volto, beleza? Bom galerinha, eu voltei Catei aqui um pouco de Madeira Vamos só matar umas ovelhinhas Vamos matar de stick galera Gente, stick mesmo Stick ó Toma stick Cadê a bosta da Lando? Ovelho O leg do gravador também Tá ajudando muito Olha aí Senão pro lado sozinho Vamos lá Vamos Vou aí ali gente Vou tentar achar uma casa aqui pro show Não, não Peraí É Olha aí Ele caçando Não vou mais lá Então Eu vou construir minha casa aqui E Quando eu acabar de construir Eu vou finalizar o vídeo E Se gostaram Falem aí nos comentários Que eu vou continuar trazendo ela E eu não Também tô acabando assim Ela muito Muito cedo Porque Tá sendo o primeiro episódio E porque eu não posso postar Vídeos muito longos Porque a minha internet não é tão boa E Acaba dando pane E acaba demorando umas 10 milhões de horas Para postar Dei galerinha Eu Posso trazer uma série de Pixelmon Quando acabar essa com meu amigo Felipe Ou acasar com o Gamer Se ele quiser, né Porque Ele é bem Enjoado Pra caralho Então Falei pra vocês que eu estiver falando isso Eu não falei nada disso E essa daqui galerinha É a minha textura Ninguém achou ela bonita Então Eu não vou passar Posso ensolar no comentário Dei a bolsa Deixa ela em download Na discussão Mas ninguém vai querer Então Vamos acabar aqui Deixa eu salvar o negócio Peraí Ah tá Fui gente Vou cortar uma madeira aqui E eu já volto Voltei galerinha Dei se essa série de Minecraft Não virar Eu posso Trazer Os tutorial Porque o que tem mais no meu canal É tutorial Porque Minecraft Não dá pra gravar Cata BQ Eu tô gravando Porque Ele maneirou No egg Mais ou menos E se a madeira acabar Que eu não vou pegar mais Finalizar o vídeo Só de preguiça Ai Nossa Carai Bom galerinha Eu voltei Você nem deve ter Sabido que eu tinha Não sei Eu Depende de eu parei do nada É porque minha mãe Chama a parte do meu pai Então Eu voltei E bom galerinha Eu vou deixar esse vídeo parado por aqui E se vocês quiserem Mas continuação Deixe o seu like E Ajude o canal Se inscrevam Que vai Que eu vou trazer Muito mais vídeos Com melhor frequência Então Ouro a ter assistido Valeu Falou e fui